15 dias para a Semana Santa. E aqui na Bahia, para muitas famílias, o batapá não pode faltar no almoço do feriado. A repórter Luísa Calegari conversou com uma baiana de acarajé e uma chefe de cozinha e mostra agora dicas para deixar esse prato ainda mais saboroso. É preciso ter força no braço para acertar o ponto desta iguaria. O batapá pode ser feito de farinha de mandioca, de pão, de farinha de trigo e até de feijão fradinho. Quem gosta do prato não se incomoda muito como é preparado. Está uma delícia, muito bom. Tem alguma coisa de diferente nesse batapá? Você sente um gosto suave? O que você sente? Ele é muito suave, muito delicioso. O batapá é uma receita de origem africana trazida para o Brasil pelos escravos a partir do século XVI. Antes ele era chamado de ebatapá. Depois é que se transformou em vatapá, esse prato querido e típico da culinária baiana. A receita geralmente é passada de geração em geração. Esta chefe ensina a tradicional receita da família, que serve cinco pessoas. E leva 150 gramas de camarão seco, 80 gramas de castanha de caju, duas cebolas, 80 gramas de amendoim, 250 gramas de tomate, meio pimentão ou um pequeno. Se você não gostar de pimentão, pode substituí-lo por pimenta doce. Coentro a gosto, 100 ml de azeite de dendê, 200 ml de leite de coco, gengibre a gosto e 250 gramas de pão. Pode ser francês ou fatia. Um pouquinho de água também vai na receita. A chefe explica que o tomate, o tempero verde, a cebola e o pimentão devem ser batidos no liquidificador. A mistura é refogada com azeite e camarão até ferver. Depois que você põe a castanha e o amendoim. Já triturado. Já triturado, para não pegar na panela. Porque a tendência que tem a castanha e o amendoim, se você colocar junto com os temperos, ele pega na panela. Tem que colocar só depois. E é assim, assim que você refoga esses temperos, depois de refogados, você vai pegar o pão, misturar ele com um pouco de água, bate se você quiser ou mistura ele com a mão, processando e depois só é mexer o vatapá. Esta baiana de acarajé faz vatapá todo santo dia para rechear os bolinhos de feijão. Ela também faz o vatapá feito com pão. Mas na receita deixada pela mãe, tem um segredinho a mais. O segredo é um pouquinho de farinha de trigo, umas duas colheres mais ou menos, né? Para cinco pães, para ficar mais soltinho. Faz diferença esse processo agora? Porque assim, quando ele esfriar aqui, não vai ficar aquele vatapá mole, enraguado. Ele vai ficar no ponto ideal, soltando o da colher. Seja como for a receita, este prato sempre faz sucesso. Quem quiser vatapá, ou que procure fazer? Vatapá.